Bom dia, meus amores. Resolveu eu e minha vizinha fazer uma caminhadinha. Toda vez que a gente passa aqui o cachorro quer atacar a gente. Gente, a gente não pode nem vir pra esse lado. Eu peguei uma rama aqui pra assustar ele. Tomara que ele não corra atrás de nós. A outra escondendo atrás de mim aqui, gente. Não quer ser gravada não. Hoje o cachorro tá lá, ó. Mas só não veio atrás de mim que eu peguei um pouco de boldo aqui, ó. Pra espantar. Só pra não de longe eles verem, aí não pega a gente. Se eu não tivesse pegado esse galho aqui, já tava correndo atrás da gente. Cachorro que já conhece nós há anos aí. De graça. Não subiu não, né? Não é pra cima do muro. Hã? Esses dias eu fiz vídeo aqui em cima. A minha vizinha quer subir aqui. Aproveitar que é de dia. Aí, gente, esse pezinho de mamão aí, ó. Que eu sempre pego mamão pra fazer doce. Fazer a caminhada ali. Subir um bocadinho. Olha aqui que eu ia mostrar pra vocês outro dia, ó. Caixa d'água. Essa caixa d'água aqui, gente. Não é uma caixa d'água, é uma cisterna. Essa cisterna aqui que vem da rua e distribui água aqui pros solares. É toda fechada. Não tem como abrir, não. Toda vedada. Pra distribuir água. Pessoal da companhia d'água vem sempre capindo aí, ó. Pode ver que aqui é um lugar que não dá ninguém aí. Né, Rosa? Não dá ninguém aí. Mas só que tem uma coisa. A companhia de água, ela vem, ela limpa todo esse pedaço aqui. Porque não tá dando pra vocês ouvirem aí barulho de água. Eles limpa a entrada. Não sei o que que eles fazem aí. Será que tem algum buraco? Algum lugar pra eles entrarem aí pra dentro da caixa? Acho que não. Deve ter algum cadeado, não sei. Não vou lá revistar, não. É perigoso até a gente ir pra ali. Ah, gente. Quando eu chegar em casa eu quero conversar com vocês a respeito de um e-mail. Eu tô com isso na cabeça o dia inteiro. É uma moça, eu sei que ela fala assim de preocupação comigo. que fica com gastura falando cuida mais da senhora de vez de cuidar dos outros. Acho tão assim me machuca uma conversa assim. Por quê? Por quê? Cada um é cada um. Cada um pensa de um jeito, né? Eu acho tão gratificante quando a gente é útil pra pessoa quando a gente ajuda e faz mais bem pra mim do que pra pessoa. É porque eu me sinto bem de verdade. Às vezes a pessoa acha que tá se sacrificando tá se acabando tá se matando porque tá ajudando os outros. Não tô, gente. Não tô mesmo. Pra falar a verdade isso me dá até vida. Isso me dá gratificação. Eu amo fazer isso. Eu sou assim. É porque cada um tem uma natureza, né, meus amor? Cada um é de um jeito. Eu sei que nos tempos de hoje é difícil achar pessoas assim. Eu sei que é. Porque eu tenho consciência do que eu faço. Eu tenho consciência que é difícil você achar pessoas assim. Mas tem ainda bastante pessoas assim. Não são tantas, mas tem. E eu sou uma delas. E eu gosto de fazer. Não adianta. E eu penso assim. Cuidar do outro não quer dizer que você tá deixando de cuidar de você. Cuidar do outro na verdade você tá cuidando de você. Porque quando você cuida do outro você faz um bem tão grande pra você que você passa, que você pensa que tá cuidando quando você pensa que tá só cuidando do outro. quando você cuida do outro Deus cuida de você. Porque Deus vê que você tem cuidado com outra pessoa. Eu penso dessa forma mesmo. E recebo sempre de Deus. É gratificante porque eu sinto paz, eu gosto, me realiza, me faz bem, faz bem pra minha alma. Eu me sinto assim. aí eu fico satisfeita. Eu tenho uma sensação muito boa quando eu faço isso. Falar a verdade eu tô falando o que eu vou falar em casa e já tô falando por aqui, né? Então, é uma coisa eu tô falando já mostrando aqui a caminhadinha que eu tô subindo. É, como que me faz bem? Faz bem o bem-estar do outro consegue me fazer bem. Ainda mais quando é eu que provoco o resultado de uma da pessoa tá feliz, tá satisfeita, tá bem. Eu gosto. Eu gosto de verdade. Eu não faço por fazer. Eu sempre fui assim a minha vida inteira. Desde quando eu me entendo por gente eu sempre fui desse jeito. E esse jeito me faz bem. Eu vi um e-mail lá. Eu li um pedacinho nem quis ler o restante pra eu não quero me contaminar assim. Porque cada um tem um ponto de vista. Cada um tem uma forma de agir. Cada um tem uma maneira de fazer o bem pra si mesmo. E essa é a maneira que eu encontro de fazer o bem pra mim mesmo. Pra mim mesma, sabe? Assim, fazendo o bem pro outro. Eu sinto eu me sinto feliz, me sinto parece a impressão que eu tenho que Deus me acalenta, me acaricia quando eu faço isso. Eu me sinto muito bem mesmo. Coisa maravilhosa quando você tem condição que alguém chega pra você e te pede uma coisa que você tem condições de ajudar a pessoa. Eu não sei se vocês se sentem assim. Eu não sei. Acho que nem todo mundo se sente assim. porque se se sentisse assim, muito mais gente ajudaria. Contribuía, né? Um contribuindo com o outro. Não é só de dinheiro, não é só de... É de tempo mesmo. De cuidado. Ter um tempo, ter um cuidado com as pessoas. É... Não só ver, mas olhar. Hoje eu vi uma mensagem que tem diferença no ver e no olhar. Quando você olha, você consegue ver a necessidade do outro. Nem sempre a necessidade do outro é dinheiro, é comida. A maior necessidade da humanidade nos tempos de hoje que eu penso é... É o tempo. É o olho no olho. que não existe mais. As pessoas perderam... Perdeu aquela... Aquela coisa mesmo de olhar um pro outro. Não de só ver, mas de olhar. Olhar o profundo de cada um. Mostrar pras pessoas que estão próximas de você que precisa às vezes... a pessoa não precisa nem do nosso dinheiro. Nem do nosso objeto de comida, nem nada, mas as pessoas estão carentes de amor, de pessoas que têm um coração voltado mesmo para Deus, que se sensibiliza com... Só a presença dela ali. é igual essa menina lá, a Odila, que eu estou lá fazendo companhia nela, né? Uma pessoa que tem tudo direito, né? Nas nossas condições assim, de pessoas simples, a gente tem as coisas direitinho. Eu não preciso dela, de comida, nada dela, ela não precisa nada de mim, estou dizendo material assim, eu não dependo dela e ela não depende de mim, mas há uma dependência não só dela, mas de um monte de gente, da maioria da humanidade, de uma carência de contato, do amor, do olho no olho, de falar eu estou aqui, se precisar eu estou aqui, igual ela no caso ali, ela não precisa de nada material meu, mas ela ali nesse momento que ela fez a cirurgia, é uma cirurgia simples, é, mas é tão bom quando você sente que você tem um vizinho ali que você pode contar que vai lá, te ajuda, faz a comidinha para você que você não está, o cuidado, está faltando o que? O cuidado no meio de nós, um cuidar do outro, e fazer isso não por obrigação, tem que existir mesmo um prazer, porque se for obrigado é melhor que a gente não faça mesmo, que a gente não tem obrigação, a gente tem a vontade nossa própria, a gente não precisa ser obrigado a cuidar de ninguém, falar nisso eu estou falando com vocês, uma caça de jão de barro com jão de barro lá em cima, só via isso na roça, meus amor do céu, então é isso, meus amor, eu penso assim, penso desse jeito, gosto, eu gosto mesmo, e quando eu faço essas coisas eu não gosto de ser interferida, eu não gosto que ninguém me interfere, a gente, eu, você, quando tem vontade de fazer o bem, se sentir vontade de abençoar alguém, de fazer o bem, não deixa ninguém interferir não, meus amor, porque muitas das vezes a gente deixa de fazer as coisas para as pessoas, por interferência de outros, porque você tem capacidade, a outra pessoa não tem, aí ela, você se deixa contaminar por ela, e você perde o melhor, o melhor de receber de Deus, que a nossa recompensa vem dele, então não deixa ser influenciado não, às vezes a gente sai, eu sei porque eu estou acostumada lidar com muita gente, então eu pego quantas vezes, que às vezes eu vou fazer uma coisa que não me custa nada, não me custa nada, eu tirar um pouquinho do meu tempo para ir ali fazer uma companhia numa pessoa que está se sentindo só, coisa assim, e as pessoas, às vezes falar para você não vai não, boba, não faz não, deixa para lá, aí eu penso assim, deixa para lá, porque eu não estou pedindo opinião, sou eu, a minha vida é minha, o tempo é meu, aí então é aquele negócio, às vezes a pessoa não faz, ela não tem capacidade de fazer, e se ela puder influenciar outras pessoas para que as pessoas não façam, se elas puderem fazer isso, elas fazem, influenciando outras pessoas, pessoas se deixando influenciar por pessoas vazias, que não tem amor, aí vai pela cabeça dos outros, acaba perdendo, né, perdendo, perdendo com Deus, a gente perde com Deus, então eu amo fazer o que eu faço, meus amores, não quero ser impedida de jeito nenhum, eu sei que uma hora que tem coisas que o próprio Deus fala com a gente, quando a gente faz algo para alguém que a gente vê que a pessoa já está abusando com a gente, o próprio Deus já te avisa, chega, chega, Deus mostra para a gente as coisas, mas do mais, se você puder fazer, se você puder ser útil, se você, faça, quem não quiser fazer, é problema deles, e a gente não faz também para ter de troca, a recompensa de troca das pessoas, não, porque a nossa recompensa ela realmente ela vem de Deus mesmo, acabei que é o assunto que eu queria ter com vocês, no vídeo, quando eu chegasse em casa eu acabei contando tudo para vocês aqui, foi o melhor jeito, lugar diferente, está contando isso para vocês, então, meus amores, é isso, daqui dá para ver lá um novo parque e lá embaixo, ali vai para a estrada que vai para São Geraldo, ali embaixo, lá é o Santa Bernadette, São Geraldo para lá, aquele povoado lá, caixa d'água ali, eu não sei se é a casa da Lúcia ali, mas não é não, tem uma amiga minha que mora ali, mas não mora aqui não, mora mais lá para baixo, qualquer dia nós vamos na casa dela, ela fez uma área gourmet lá na casa dela, qualquer dia nós vamos lá, vou ficar por aqui então, agora vou caminhar um pouco, Deus abençoe vocês, meus amores, até o próximo vídeo, hoje foi reflexão, foi uma reflexão, foi uma conversa, um bate-papo aqui, e nem vocês me viram, vocês nem me viram, não tem problema não, mas vocês estão ouvindo minha voz aí, um beijão para vocês, Deus abençoe, meus amores, até o próximo vídeo, um beijo, um beijo, um beijo, Transcrição e Legendas Pedro Negri